Oi, tudo bem? Meu nome é Vinícius Nascimento e atualmente estou no segundo período do curso de Direito da Universidade Federal do Paraná. Graças ao Cursinho Solidário, conquistei essa minha tão sonhada vaga. A minha história se começa no ano de 2016, quando eu tive a oportunidade de estar ingressando como aluno no Cursinho, na sede do TFPR. E lá, com o auxílio de inúmeros professores, da coordenação, de todo o apoio que recebi do Cursinho, eu pude conquistar essa minha vaga. Com o auxílio do Cursinho, eu retirei 920 na redação e tive um excelente desempenho no Enem, sendo aprovado tanto no vestibular próprio da Universidade Federal, como no Enem também. Então, se o seu sonho é ser aprovado numa faculdade ou num curso que você deseja, recomendo que você venha para o Cursinho, pois essa é uma ótima escolha que você faz. E com o auxílio de todos, você terá a sua tão sonhada vaga. Então, vem para o Cursinho você também.